Brama apresenta Circuito Sertanejo Pedro Leopoldo Rodeio Show 2024 O que era bom vai ficar melhor O que era grande vai ficar gigante Ana Castela Luan Santana Edson Hudson Jorge e Matheus Lauana Prado Bruno e Marrone Cush Zé Neto e Cristiano Victor e Léo Gustavo Mioto Gustavo Lima Eduardo Costa E Simone Mendes Pedro Leopoldo Rodeio Show 2024 De 7 a 15 de junho Garanta já seu ingresso Pedro Leopoldo Rodeio Show Ponto com ponto BR E Simone Mendes E S Buscet